Então, bom dia, queridos! Espero que vocês estejam bem, tenham tido uma boa noite de descanso, meio da nossa semana e vamos começar nossa prática. Encontrem uma posição confortável, podem ser sentados no chão, com o bumbum apoiado por uma almofada ou uma toalha dobrada. Esse apoio serve para que a gente fique sentado não sobre o cóccix, mas sobre os isquios. Que é a posição que vai permitir que a nossa coluna fique ereta e relaxada por mais tempo. Você também pode se sentar numa cadeira. Se estiver sentado numa cadeira, sente-se do meio da cadeira para a frente. Gire ligeiramente seus ombros para trás. Sinta a coluna se encaixando naturalmente. E ajuste a sua coluna o mais ereto que você conseguir. Você pode imaginar a sua coluna como uma pilha de moedinhas de ouro. Você pode imaginar também que tem um fio invisível bem no topo da sua cabeça que te puxa suavemente para cima. Agora relaxe os ombros, ombros bem afastados das orelhas. E descanse em suas mãos sobre os joelhos ou sobre as pernas. Veja qual posição é mais confortável. Os cotovelos devem ficar livres de tensão. Os olhos ficam abertos, olhando para a linha do horizonte, num ângulo de 90 graus ou semi-cerrados num ângulo de 45 graus. Recolha ligeiramente a ponta do seu queixo em direção ao peito. Sinta a sua cervical se alongando, trazendo conforto para essa região do corpo. E agora, se dando conta da sua imobilidade, relaxe todos os esforços desnecessários. E vamos, por alguns momentos, nos transmutar em montanha. Então, sintam a base do seu corpo lançando raízes profundas em direção ao solo. Sinta a estabilidade, a firmeza da montanha. Uma montanha não tem para onde ir. Portanto, ela não tem pressa nem ansiedade. Ela só se deixa estar quietinha no mesmo lugar. Ela não tem preocupações a respeito do passado. E nem projeções e ansiedades a respeito do futuro. Então, sintam-se em montanha. Relaxem, soltem todas as preocupações. Todos os pensamentos. Sintam o calor do sol, aquecendo a sua superfície de montanha. Ouça os passarinhos cantando, o farfalhar do vento nas folhas das árvores do mato. Veja a gama de verdes diferente, uma da outra, que cobrem algumas partes do seu solo. Sinto o perfume das flores, da terra úmida de orvalho. Ouça a chuva caindo e penetrando a sua superfície. Sinto o sabor suavemente adocicado da chuva. Me repouso por alguns instantes nesse lugar de quietude, de estabilidade da montanha. E agora, gentilmente, vamos encerrar a sua superfície. Vamos direcionando o foco da nossa atenção para a nossa respiração. No primeiro momento, apenas observe a sua respiração, sem interferir. Então, cada um no seu tempo. Vá tomando inspirações mais profundas. Sinta a potência do ar, penetrando o seu corpo e nutrindo cada pedacinho dele. Vá tomando inspirações mais profundas. Fazemos o exercício de estar em comunhão com a nossa respiração, com esse ar abundante e sempre disponível para nós. Que nos alimenta. Que nos alimenta. Que, em última instância, permite que sigamos vivos. O ar é como se fosse o amor. Assim como o ar está disponível, sempre e para todos, sem exceção, sem regras ou discriminação, assim também é o amor. Então, podemos pensar que toda vez que inspiramos, estamos inspirando e expirando amor. Trazendo amor dos outros seres para dentro de nós. E ao expirarmos, estamos oferecendo o nosso amor para todos os outros seres. Então, seguimos em silêncio pelos próximos minutos, simplesmente fazendo esse exercício de comunhão com o ar e o amor. Tchau. 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 Vamos deixando a nossa respiração livre. Abrimos todos os nossos sentidos. E colocamos um pouquinho de atenção no espaço interno que se abriu após alguns minutinhos de silêncio. E então, simplesmente nos deixamos repousar nesse espaço interno, sem esforço. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. No líquido amniótico. Este espaço interno que brilhou após alguns momentinhos de silêncio que fizemos é o nosso refúgio interior. Ele está constantemente disponível e aberto para nós. Ele não tem início e, portanto, também não tem fim. Basta querermos, basta nos familiarizarmos com ele, nos tornarmos íntimos dele para que possamos acessá-lo. Em qualquer momento do nosso dia que necessitarmos ou quisermos. Então, a prática de meditação formal é um treino para que possamos, sejamos capazes de estender este estado meditativo pelo maior tempo possível durante as atividades do nosso dia a dia. Em qualquer coisa que estivermos fazendo. Nos alimentando. Nos alimentando. Nos alimentando. Sejando aqueles a quem amamos. Não há momento em que isso não seja benéfico de estar junto conosco. Então, imaginem agora no centro do seu peito uma clareira ampla e luminosa. Se familiarize com esse espaço interno dentro de você, incessantemente disponível, um lugar de acolhimento, um lugar onde você pode serenar. E ficar alguns momentos para não ser arrastado por emoções perturbadoras e tomar ações ou dizer palavras das quais você se arrepende e possa se arrepender depois. É um lugar seguro. É um lugar seguro. É um lugar acolhedor. É um lugar de silêncio. Então, nesse momento, eu convido vocês a pensarem em uma linha. Pensem em uma linha esticada dentro dessa nossa clareira. De um lado da linha, temos sofrimento e na outra ponta, temos felicidade. Felicidade e sofrimento, apesar da gente achar que não, estão sempre unidos. Aquilo que nos traz felicidade, em algum momento tem exatamente o mesmo potencial de nos trazer sofrimento. E o ponto chave desse processo é o apego que a gente desenvolve por pessoas, situações, lugares, objetos. Então, convido vocês a pensarem em alguma situação em uma dessas extremidades ou do sofrimento ou da felicidade. Percebam como quando a gente experimenta prazer, felicidade, a nossa tendência é de nos agarrarmos a isso. Não queremos que isso passe. Queremos manter isso pra sempre com a gente. Então, geralmente o que fazemos é nos assegurarmos de que esse objeto externo, essa situação externa, que nos traz essa energia que nos traz essa energia de felicidade, esteja sempre e incessantemente disponível. Mesmo que saibamos que isso não é possível. É isso que geralmente tendemos a fazer. E é por isso, por conta desse apego, que mais pra frente é muito possível que soframos. Porque quando esse objeto externo, essa situação externa, por qualquer motivo que seja, não estiver mais disponível, nós sofreremos. E na outra ponta temos o sofrimento. O sofrimento é mais fácil da gente perceber, porque quando estamos sofrendo, rapidamente nos movemos para evitar aquela sensação. Mas igualmente, tanto numa ponta quanto na outra, isso nos deixa presos. Isso nos deixa condicionados a situações e fatos externos. Então, o exercício que eu gostaria de convidar vocês para fazer agora, é pegar alguma situação que vocês tenham vivenciado, tanto de uma ponta quanto da outra, e simplesmente vamos convidar essa situação, essa sensação, para sentar conosco, nessa nossa clareira interna. E simplesmente vamos fazer o exercício de frente a frente com ela, relaxar. Só isso. Soltar o controle e relaxar. Se isso for muito abstrato, simplesmente procure não se agarrar ou não tentar se livrar daquilo. Continue mantendo a presença dessa situação à sua frente e simplesmente inspire e expire profundamente. lutando chuva de tempo do sinal de hor陣. Muito obrigado. Que pra cá e então Punkt 4. Sim, pode começar. Muito bem. Beleza. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigado. 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 Respondendo e expirando, soltem todo o ar e deixem que todas as sensações, todas as emoções se vão. E percebam como é possível, principalmente durante essa quarentena em que estamos todos trabalhando nas nossas casas, como é possível que quando surgir uma emoção perturbadora, sentemos na nossa almofada por três ou cinco minutos em silêncio. E aí procuramos nos conectar com essa nossa clareira interna e serenar um pouco essa emoção perturbadora. Temos essa dádiva nesse momento de podermos praticar de uma forma mais focada por estarmos em confinamento. Então, essa é uma dica de um exercício que a gente pode fazer durante o nosso dia. Quanto mais praticarmos, mais estamos percebendo que isso se torna natural e fácil. Então, que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos os seres sem exceção. E que possamos todos juntos nos tornar o caminho iluminado. Obrigada, queridos. Uma linda quarta para vocês, lindo dia. E até amanhã. Beijo.